A cimeira dos 20 países mais ricos do mundo foi frutuosa e forjam-se grandes mudanças. Uma nova ordem económica mundial está a ganhar forma. O grupo do G20 assume o papel de órgão coordenador dos assuntos económicos à escala mundial. E as economias emergentes, como por exemplo a China, ganham relevância. Os líderes dos 20 maiores do mundo chegaram a acordo em vários pontos com a promessa de que depois da crise financeira nada será como de antes. Em matéria económica, o G20 concorda que para chegar ao reequilíbrio das economias ainda é preciso continuar com os pacotes de estímulo financeiro dos Estados. O G20 acordou também que até o fim de 2012 serão implementadas novas regras para tornar o sistema financeiro mais seguro. Os prémios dos banqueiros vão ser regulados e aos reguladores nacionais caberá a aplicação de medidas corretivas, tais como maiores exigências de capitais, aos bancos. Lá fora, em Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos, as ruas da cidade foram palco de uma manifestação, um protesto com palavras de ordem contra o capitalismo. O cenário exudou, as dezenas de manifestantes encontraram pela frente um batalhão de polícias que, por vários meios, obrigaram à dispersão.